Rod Hanna, saindo de Ribeirão Preto com destino ao planeta Disco. Como responsáveis pela sua diversão e conforto, pedimos a sua atenção para as informações desse voo. Mantenham seus equipamentos eletrônicos ligados. Muito obrigada por escolherem Rod Hanna e tenham todos um ótimo voo e uma excelente viagem. Rod Hanna, saindo de Ribeirão Preto com destino ao planeta Disco. Rod Hanna, saindo de Ribeirão Preto com destino ao planeta Disco. O que é isso? O que é isso?